Essa maratoxinha é um oferecimento da taberna. Se você quer mais projetos como esse, apoie o nosso trabalho. O link tá aqui na descrição. Fala, meu amor! Tudo bem com vocês? Sim! Primeiro episódio de 1899. Boa! O meu coração de Darker já está entregue. Nossa, cara, já é um episódio muito tapa na cara de voltamos com as teorias. Não, e é legal que a estética já tá toda ali, né? A estética que a gente conhece, a estética de quem é fã. Eu acho que eu me sinto muito na década de 80, assim, de 90, que tinham os clássicos criadores de conteúdo de sci-fi que entregavam conteúdos diversos de tempos em tempos e que as pessoas já falavam, essa paleta é muito fulano de tal. Mas é o clima, o esqueleto da história é exatamente como aquele... Sabe? A gente identifica, o Guaranha e a Yante estão ali em tudo. Exatamente, exatamente. É sensorial o negócio ali dentro. Ah, é maravilhoso demais. E aí E aí E aí A gente já percebe que o clima retornou no poeminha que começa no episódio. Sim, que já começa estragando a nossa cabeça. É, assim, a gente vai fazer mais conteúdos sobre detalhes do episódio depois, porque nesse momento, nossa, a cabeça tá tão cheia de informação. E a gente já começa a ser a Maratostinha dizendo que a gente não quer vir aqui conversar com vocês, a gente quer continuar. É. Então a gente tá vindo aqui conversar com vocês naquele respiro do vamos lá, galera Darker. É, é. Entendeu? É em honra a galera Darkers aqui do canal. Hoje eu já vou pedir aqui, se você é galera Darker, lá dos tempos de Darker, já deixa aqui nos comentários. Eu sou galera Darker. Isso. E a gente começa com um poeminha falando do cérebro, né? Isso. O cérebro é mais, resumindamente, o cérebro é mais extenso que o céu e mais profundo que o oceano. Então, ele faz uma cadeia de três pontos, né? De imensidão. O cérebro humano, a profundidade do oceano e a imensidão do céu, do espaço, né? Sim. Então, já que são três pontos, são três pontos de uma pirâmide, Cris Siqueira? É isso que eu penso. Foi o triângulo das bermudas. Olha só. Ficam aí várias referências de três, né? Sim. A gente sabe que eles adoram o negócio de três. A gente tá ligado. A gente tá ligado. A triqueta tá tudo de novo, né? Nunca conta nós, gente. Mas o interessante, assim, que a gente já, inclusive, tinha feito essa teoria antes de assistir a série. Sim. E logo nesse primeiro episódio, essa teoria volta com muita força, assim. Qual? Essa conexão de passado e presente. Não que tenha viagem no tempo, até porque eles mesmos, os showrunners, disseram que não vai ter viagem no tempo. Sim. Mas, ainda assim, dá uma sensação de que, por serem navios irmãos da mesma companhia, e terem uma conexão ali, de um período que tava tendo a imigração, muita gente indo pros Estados Unidos, fugindo dos seus passados na Europa. Fugindo dos seus passados, sim. Todo mundo ali parece ter um segredo, ou alguma dívida que ficou pra trás. Algo que impede que eles voltem pra Europa e pros seus países de origem, de alguma forma, né? Claro. E quando a gente fica sabendo do Prometeus, que é um navio que tá perdido ali há algum tempinho já no oceano, né? Que ninguém sabe o que aconteceu. E a gente vê algumas conexões entre esses dois navios, de pessoas, por exemplo, como a nossa protagonista, né? Que é conectada ao irmão que estava no Prometeus. Isso. Quando a gente tem essa conexão, a gente já fica pensando, tá, então, se eles são navios irmãos, partidos em tempos diferentes da Europa, mas com o mesmo destino, com conexões entre seus tripulantes e seus... como é que falam? Seus viajantes? Isso. Os passageiros. Os passageiros. Será que eles são irmãos só na fabricação do navio? É. Ou eles são como dois lados de uma mesma moeda? Ficam com essas reflexões aí na nossa cabeça. Então, eu acho que a Maura, que o nome dela não é Maura, a grande parada dela é o que mostra no início. Porque tem esse poema e tem um turbilhão de água e mostra um pouco do passado dela. Sim. Porque ela falando com um médico chamando de Pike, que nem Eleven, né? Não lembra muito? Não remete muito a Stranger Things? Muito. Aquele corredor lembra The Walking Dead, primeiro episódio. Isso. Foi o episódio piloto e Stranger Things, primeira temporada. Com o climinha de Dark, porque tem um... Ela... A gente sabe que o barão vai dar qualquer coisa e ele bate num tambor. Aquele negócio. Ele gosta de um negócio bizarro, se tu tá vivendo... O violino do mal, né? O violino do mal. Eu acho que o barão ele fica na beira da estrada gravando esses sons aí passando o caminhão, né? Opa, isso aí. É mais ou menos essa vibe que a gente fica. Mas, ó, vai falando de mal. Então, aí ela fala com o pai dela. Ela tá, tipo, num manicômio, né? Então tem a parada de chamar o médico de pai ali também. E talvez o irmão dela seja um paciente também ali dentro. Então pode ser o meu irmão ali de cela, né? Do manicômio. Sim. E ela se torna uma neurologista, né? Uma médica neurologista ou está fingindo ser uma. É. É aquela parada, né? Eu li... Nunca lhe prometi um jardim de rosas. É uma coisa que eu falo sempre. Eu referencio sempre. Eu tendo a esquizofrenia. As explicações, assim, pra esse tipo de dinâmica sempre vai muito no meu cérebro por associação de história pro campo da esquizofrenia. Então, eu... Quem já leu Nunca lhe prometi um jardim de rosas já entendeu o que eu tô falando. Eu entendo que a dinâmica da história tenha correlações entre o corredor do manicômio e o navio. Principalmente por conta do número do quarto. E o número do quarto é o mesmo, né? E o fato dela ficar repetindo pra ela mesma a sua própria história. Tendo ali uma referência do irmão que tava no Prometeus e que mandou a mensagem pra ela e que tanto ela foi pra lá. E ela tem os braços manchados, machucados, né? Na verdade, são hematomas ali que ela tem. Eu acho que ela se corta. Então, a sensação que dá é que ela ficou presa. Aparecem bandas amarrando por causa do manicômio, entendeu? Sempre quando ela tem flashbacks aparecem aqueles negócios de couro assim que prende na cadeira pra pessoa não fugir e não se machucar. Quando tá tomando ali um eletrochoque da vida. Nossa, que bizarro. Que era super comum. Era a forma tradicional de lidar com pacientes neurodivergentes. A gente sabe que o século XIX inclusive Frankenstein veio ali nesse processo de construção de uma narrativa de terror e sci-fi que era comunicando sobre exatamente os medos da humanidade relacionados à medicina. Sempre foi. Até onde a medicina vai pra descobrir os segredos do homem. Não é isso? Exato. E esse primeiro episódio traz muito a medicina. Eu acho que talvez a Yante que a gente sabe que o roteiro é da Yante o Barão Bodar ele é diretor e produtor e tudo mais mas a Yante é a mente genial do roteirista. E eu acho que ela veio ela pegou muito esse clima do final do século XIX início do século XX de um sci-fi baseado em um terror medicinal. Isso. E ela traz isso no momento que ela inicia o episódio no manicômio ela inicia o episódio de uma menina sendo confrontada pelo pai ali no corredor e o pai também claramente loucão cientista louco ali com a filha. depois a gente vai para o navio e de novo a medicina é reforçada. E as travas é tipo nossa você é uma mulher que estudou medicina? Exato. E o que você estudou? O que você faz? E aí é muito bonito aquele diálogo dela com a outra mulher e a mulher fala e ela diz assim eles não deixam carinhosamente de bruxa labruja ela fala eles não deixam a gente ser médica eles deixam a gente ter o conhecimento e a labruja fala e não é isso que eles fazem sempre eles mostram para a gente o mundo e as possibilidades e nos impedem de vivenciar essas possibilidades como mulheres ela estava falando ali de mulheres e é tão carinhoso assim a forma que a Yann bota isso no roteiro porque a gente viu o quanto o Barambodá foi enaltecido e ela foi esquecida no charme em defesa dela ela é low profile o Barambodá ele é espalhafatoso ele é um pavão ele gosta de aparecer e ele é o showrunner midiático do rolê ela é low profile ela não curte essas coisas ela é super discreta ele que faz as mil e umas coisas e ela só fica no tipo tá bom então dá pra dá pra passar um pano ali que ele foi enaltecido porque ele aparece mais realmente vamos falar dos outros passageiros deixa eu só fazer essa sequência médica só pra galera se ligar nesse negócio porque eu acho que a série vai ser muito focada nesse sci-fi de terror medicinal terror médico tem então o início do manicômio essa primeira conversa dela com a mulher sobre medicina um médico que se recusa a ajudar uma pessoa da classe inferior quem já viu Titanic tá ligado no rolê de classe superior em classe inferior e várias referências a Titanic inclusive podemos falar disso em outro momento mas o médico se recusa mostrando ali que ele é um médico elitista ele não quer salvar vidas ele quer ganhar dinheiro como médico e isso vem muito do sci-fi do terror de medicina também e depois a gente tem a situação dela lá na classe inferior com a questão do bebê ela manipulando o bebê pra virar e a menininha tendo uma conexão com ela ali também de dizer que quer ser médica e a família falando sobre religião falando não isso é errado não passa isso porque a medicina assusta isso entendeu então traz esse conceito muito forte nesse primeiro episódio ela vai até outro navio por ser médica por ter também toda essa conexão e o menininho entrega um negócio pra ela no final então a gente tem ali casamentos arranjados sim que era uma coisa muito clássica naquela época a conexão por exemplo da menina que tá fingindo ser gueixa do que que ela tá fingindo ser gueixa do que que ela tá fugindo ela não é japonesa ela tá estudando japonês não é exatamente então a gente tem ali uma sociedade que vive as aparências do perfeito sim sendo que é um período da Europa de muita sujeira não podemos esquecer que menos de 15 anos depois temos uma das maiores pandemias do mundo acontecendo ali na Europa pra mim eles vão seguir muito a navalha do terror sci-fi e medicina pra conferir mais conteúdos extras sobre a Maratoxinha 1899 clica no link que tá aqui na descrição a apresentação de outros personagens tem os dois irmãos que estão fugindo de alguma coisa que parecem se bandidos o Lobo e o Cordeiro é o Lobo e o Cordeiro aí o Cordeiro é o padre tá se fazendo de padre e o Lobo é tipo um playboy é o Jack de Titanic é o Jack de Titanic mas você percebeu que ele tem um interesse lá no Hasmuth sim quando ele entregou o cigarro ele passa um carinho ele fala assim nossa que combina com você essa cicatriz aí o pequeno Hasmuth ele fala opa sai pra lá maluco todo dia é isso aí você corre as principais referências de Titanic vieram dele é eu te amo de Hasmuth não o menino da Elite lá ah eu também não tenho ele tá no mesmo figurino de Elite né gente praticamente ele continua caramba não tinha reconhecido é o Hasmus de The Rain que é na Marquesa e o e é muito doido né a gente viu dublado mas deu pra perceber que eles falam em línguas diferentes durante o episódio é um microverso do planeta da Europa né a gente tá vendo a Europa como funciona ali a cultura de cada um o preconceito de cada um quem respeita ninguém exato e aí a história claramente tem o mistério do navio Prometeus mas a dinâmica desses personagens dentro desse navio que se chama Kerberos que é o que vai gerando ali a história sendo construída de fato né lá na classe de baixo não tem apenas os trabalhadores existem pessoas de classe social interior mesmo vivendo ali família indo em condições extremamente precárias para a América né exatamente então é muito curioso assim ver inclusive um dos trabalhadores do porão é um menino que ele tá com um folhetinho ali da estátua da liberdade só que tipo a estátua da liberdade foi montada nos Estados Unidos uns três anos antes e aí é a perseguição do sonho perseguição da liberdade né tanto que quando o navio dá a volta ele fala cara peraí como é que você tá dando a volta e aí fala não fica calado que você é só o cara que joga carvão na fornalha aqui ó é e ele tá com medo né de voltar ah eu tô com relógio você queria fazer um personagem né queria você trouxe teu copo de Starbucks essa dinâmica ali de dentro do navio dessa história de tá todo mundo fugindo de alguma coisa cria duas narrativas em paralelo assim essa narrativa desse terror que é um terror de sci-fi que é uma narrativa de toda vez que eu acho que a gente acessar o Prometeus ou a narrativa do Prometeus a gente vai esbarrar nessa linha narrativa do terror sci-fi sim e o outro a outra linha narrativa que eu acho que segue e que pode ter sido uma inspiração também são as histórias clássicas de investigação Agatha Christie Sidney Sheldon Sherlock Holmes e vários outros que escolhe um local específico reúne vários suspeitos e várias pessoas enigmáticas que ninguém conhece ninguém dá esse tom meio obscuro mas na verdade ele depois deve trazer algumas reflexões científicas para normalizar os acontecimentos exato e aí a gente tem ali teoricamente o grande mistério do Prometeus mas a gente tem em paralelo os grandes mistérios individuais de cada personagem até porque acontecem os símbolos que aparecem no Prometeus a pirâmide o triângulo ele aparece o tempo todo no brinco da esposa que depois faz cara de ruim lá no bangalor da japonesa da geisha que tem também a pirâmide de cabeça para baixo com traço então assim ele vai aparecer em diversos lugares e tudo no envelope porque a Maura tem o envelope do irmão e o capitão também tem o mesmo envelope de outra pessoa eu não lembro o nome porque depois a gente vê os mais detalhes sobre isso existe uma missão sendo feita várias outras peças desse quebra-cabeça são aleatórias por ali mas não é tão aleatório assim mas eu acho que essas duas narrativas paralelas de ter a narrativa ampla dos navios do mistério dos navios e desse lugar que o Prometeus perdeu o sinal com todo mundo e aconteceu o que aconteceu e a dinâmica dos personagens em si amplia muito as possibilidades dessa série agradar públicos diferentes essa é a sensação que eu fiquei Dark era muito específico Dark conversava com quem gostava de sci-fi de viagem no tempo não tinha outra narrativa ali se você não pescava a trama da viagem do tempo você não conseguia engajar em Dark essa série eu acho que ela foi mais midiática mais bem feita para o mundo porque além dela ter pessoas de várias nacionalidades diferentes e ser uma série vendida em língua inglesa ela não é especificamente uma série alemã é uma série internacional que é o que eles estão falando então ela está sendo trabalhada para todo mundo assistir tem o grande mistério mas também tem micro mistérios e aí você escolhe no que você quer focar se você quiser ver só o entretenimento de investigação de quem é quem você consegue está tudo bem tem também o lado do suspense psicológico para vários públicos que são interessantes é uma série que instiga eu achei a série sexy dentro da história de sombria e de tudo mais os personagens são muito atraentes de forma sexy não sexy de sexual mas sexy de ser atraente de você ficar entregue a narrativa da história você realmente fica inebriado você fica olhando e você quer olhar o ambiente inteiro não sei se pelo hábito de dark mas a gente fica olhando tudo que aparece na série é porque tem várias coisas tipo os números iguais que aparecem os números do quarto os símbolos que aparecem tem tudo toda essa mística ali ao redor que você às vezes você tem que pausar para ver tipo o que ele falou para onde ele olhou o que ele pegou e aí parece que tudo é muito importante tudo é muito tudo é muito intenso um som que acontece assim você fica por que aconteceu esse som? tudo você questiona pode ser assim é inteligente o último ponto antes da gente voltar para o segundo episódio tem dois personagens que aparecem no final e os dois parecem ter vindo do navio prometeu tem três personagens na verdade super importantes a criancinha o cara molhado o estranho molhado o estranho molhado o estranho molhado eu chamei ele carinhosamente de besouro verde porque ele carrega os besourinhos o besouro eu acho que é um terceiro eu ia chamar o besourinho de terceiro porque o besouro apareceu lá na psicopatia o besouro abre porta o besouro abre porta o besouro é inteligente o besouro é sagaz mas será o besouro uma tecnologia ai Cris será que aquele besouro é verdadeiro? é um besouro mesmo? o que é um besouro? ou é um dronezinho um robozinho meu Deus é pode ser você acha que é uma parada futurista? ah não aí aí quebra te quebra? eu quero que eu quero que te incentiva eu quero que o besouro ele fique gigante abra a porta lá por dentro entendeu? entendi umas coisas assim sobrenaturais eu quero partir pro sobrenatural eu quero um risco e um culto me dê tudo me dê tudo estamos aqui para receber quero que vocês comentem aqui o que vocês acharam desse primeiro super episódio de 1899 pra mim já chegou muito chegado já chegou entregue inclusive falaremos da abertura muito em breve você encontrará um conteúdo aqui no nosso canal com o matinho temos muitas coisas incríveis pra vocês ainda aqui estamos só começando a nossa maratoxinha segura na minha mão pede o seu iFood já encomenda aí sua comida porque tu não vai ter hoje tu não sai de casa né na geladeira gente não vai estar dando esse tempo entendeu? então separe esse tempo pra nossa maratoxinha né boa marca a gente lá no instagram usa a hashtag maratoxinha1899 arroba coxinha nerd tanto no instagram quanto no twitter que a gente quer ver você com a gente desgravando esse mundinho novo de 1899 incrível bora lá beijo daqui a pouco a gente volta tchau tchau